E aí, gente, finalmente eu assisti a um filme que eu queria muito, que é Tomates Verdes Fritos, que é um filme maravilhoso de 92, que eu sempre, sempre quis assistir e acabava deixando de lado. Sempre eu vi muito bem e agora eu assisti, posso dizer com todas as letras, que sim, é um filme muito legal, super emocionante e muito bonito. E eu fiquei bem feliz, assim, em assistir com a Kate Bates, que ela sempre participa do American Horror Story e eu sempre vejo ela em papéis, assim, malvados e ela fazendo uma quarentona, assim, muito show. Enfim, o filme é bem diferente do que eu imaginava quando eu li ali as coisas sobre ele, mas é bem melhor até. É um filme que acontece, assim, a protagonista, tem vários protagonistas, mas tem a Evelyn, que é a Kate, né? E aí a Evelyn tá lá numa clínica de repouso visitando a tia do marido e ela acha uma senhorinha muito simpática que não é ninguém menos que a Jéssica tende, que é super famosa nessas épocas, né? E ela tá lá, uma veinha e tal, começa a conversar com ela e ela começa a contar a história da Id, e ela é a Nini, a veinha. E aí ela começa a contar a história da Id, do passado, lá nos anos 20, anos 30, como é que era. Eu entendi que ela é a irmã dela, pelo que ela foi contando e elas tinham o mesmo sobrenome, eu entendi isso. E ela vai contando, assim, o que acontece, é incrível, assim, eu não quero dar muitos spoilers desse filme, porque daí eu já vou estragar tudo, assim, porque o que ela conta, assim, eu achei tão bonito, porque a Id, desde pequenininha, sempre foi muito, assim, moleca, ela nunca queria botar vestido e tal, e imagina, anos 20, né? E, assim, o filme vai mostrando várias coisas que vai ficando subentendidas, que eu não posso falar o quê, porque senão eu me vou entregar o filme. Mas que a Id é diferente, mas eles não quiseram escancarar, assim, e isso eu achei muito legal, porque ficou uma coisa implícita, assim, que tu fica, ah, será, será que não é? E dá um gosto a mais, assim, pro filme. Enfim, assim, é um filme tão bonito, que traz tantas mensagens, é dramático, te faz chorar, te faz refletir, é um filme, assim, sobre uma amizade muito forte, que pode superar tudo, e não é à toa, né, que ele, bah, teve um monte de indicações e, enfim. E é legal, assim, ver o quanto a Evelyn conversando com a Nini muda, sabe? Porque ela visitava aulas de como voltar o romance no casamento e tal, e o marido dela não tava nem aí, só queria assistir Baseball. E aí ela vê, ah, dane-se, vou fazer o que eu quiser, vou fazer isso e aquilo, e aí o marido dela começa a dar valor pra ela quando ela muda ela mesma, assim, e ignora ele. Enfim, o filme é, assim, divino, vale muito a pena assistir, mas prepara ali um nensinho, porque provavelmente você vai chorar.